Fala galera, tudo tranquilão? Olha só, vamos fazer genética em primeira lei de Mendel, ok? Trabalhar com heredograma e um pouquinho de probabilidade, tá? Vou tentar botar aqui, ó, dentro dos exercícios de heredograma, né? As situações mais clássicas de vestibular pra vocês, beleza? Então vou direto ao ponto, tá? Quem ainda tá começando o estudo da genética, tenta ver aí, né, os conceitos básicos, né? Dominância, recessividade, o que é homozigoto, heterozigoto, beleza? Genialelo, isso é importante. Pra quem já sabe, tá? Vou cair aqui direto, né, nos exercícios com heredograma, que vou tentar, assim, ser o mais prático possível. Então, dentro desses três aqui, eu vou tentar tirar outros exercícios que tá numa listinha aí pra vocês, no Google Classroom, ok? E vocês arrebentam eles aí, ok? Vamos lá, galera! Agora, primeiro lance, heredograma, né? Repare que eu botei aqui três exemplos, tá? E pra eu trabalhar com esses exemplos, primeira situação que eu vou ter que saber é determinar se a herança é dominante ou recessiva. Como é que eu faço, Vitão? Repare o seguinte, temos o que chamamos de um casal-chave, tá? Então no heredograma, a gente vai ter que procurar uma dessas duas situações aqui rolando, tá? Então reparem que, né, quem tá pintado, ok? É o que a gente vai chamar, vai dizer que tem essa herança, ok? Lembra que não necessariamente a herança em jogo é uma herança ruim, é uma doença, qualquer coisa parecida. Pode ser olho castanho, olho azul, enfim, tá? E quem não tá pintado, tá? É quem não tem essa herança, show? Então, galera, qual é o papo? Repare o seguinte, como eu vou saber se nesse exemplo aqui a herança é dominante ou recessiva? Então vamos lá, qual é a leitura que a gente tem que fazer, galera? Se esse casal, ele é igual e o filho é diferente, pergunto a vocês, esse cara aqui, os dois caras podem ser homozigoto? Ele pode ser azão-azão e a mãe também azão-azão? Bom, vocês concordam comigo que o filho seria também o quê? Azão-azão. Então, galera, poderia ser azinho-azinho o cara e azinho-azinho a mãe? Também não, porque senão o filho seria igual, azinho-azinho. Então, galera, a única situação que a gente pode esperar aqui, trabalhando com primeira lei, porque a gente ainda vai trabalhar com herança ligada ao sexo, é que esses pais, eles sejam o quê? Heterosigóticos, ok? Olha que bonito. Heterosigóticos. Por quê? Se eles são heterosigóticos, o filho aqui, obrigatoriamente, é o quê? Recessivo. Lembrando que aqui não tem nada a ver com sexualidade. Então, eu só quero saber se é dominante ou recessivo. Então, como quem não está pintado, ok, é azão alguma coisa, eu posso ter certeza que a herança, ó, quem tem a herança ficou com recessivo. Então, essa herança, ela é caracterizada como recessiva. Maravilha? Agora, galera, em relação a esse exemplo, vamos lá. Repara o seguinte, que, novamente, os pais são iguais e o filho diferente, só que agora os pais estão pintados, eles que têm a herança em jogo aí, né, no que vai estar na questão. Então, pergunto novamente, podem os pais serem homozigóticos e o filho diferente? Pô, se for azão-azão, azão-azão, o filho obrigatoriamente seria o quê? Azão-azão. Se fosse azinho-azinho, azinho-azinho, o filho obrigatoriamente seria o quê? Azinho-azinho. Então, pra esses pais, eu só posso esperar que eles sejam o quê? Heterozigóticos. Só que aí, galera, eu penso exatamente, esse filho é diferente, ele não é azão-azão, então ele é azinho-azinho. Só que repara que agora o azinho-azinho está coincidindo com quem não é pintado, ou seja, quem não tem a herança. Então, essa herança que a gente está caracterizando, ela é o quê? Dominante, porque quem está pintado tem o azão. Tranquilo, galera? Então, herança... Dominante. Maravilha! Então, a gente vai trabalhar com essas duas situações, beleza, aqui nesses meus heredogramas. Eu vou ler as questões e vou fazer, mas antes disso, a gente já vai determinar as heranças pra gente trabalhar essa questão de determinação em primeiro plano. e depois a gente peça em probabilidade, tranquilo? Então, vem comigo aqui no primeiro exemplo, galera. Tem um casal-chave nesse heredograma? O cara não precisa me dizer no enunciado, ó. Repare só que eu tenho esse casal aqui. Ok? Ah, Vitão, poderia trabalhar com esse? Claro, é a mesma coisa. Poderia sim, beleza? Só esse aqui que não definiria nada pra vocês. Mas vamos lá, ó. Casal igual com filho diferente. Beleza? O que eu tenho que pensar? Que os pais são heterozigóticos. 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 Olha que lindo. E o filho, com certeza, será o quê? Azim. Azim. Olha que bacana. Então, essa herança que eu tô caracterizando aqui é uma herança o quê? É uma herança dominante. Ok? Já que quem tá pintado, que é quem tem a herança, ok? Que coincidiu exatamente com o heterozigoto, que tem o azão. Então, pro cara ter a herança, ele pode ser azão, azão, ou azão, azinho. E quem não tem a herança, vai ser o quê? Azinho, azinho. Vamos lá no segundo exemplo. Tem casal igual com filho diferente? Sempre a pergunta, galera. Olha aqui que bonito, ó. Casal igual, ok? Vou pegar só um dos filhos, né? Tem dois filhos aqui diferentes, mas só pra gente fazer análise. Tá? E esse filho aqui. Olha que bacana, né? Então, voltei a mesma história, ó. Pais que são afetados, que têm a herança, né? E um filho aqui que não tem, ok? Então, galera, qual a ideia? Podem ser homozigóticos? De forma alguma. Então, naturalmente, eles são o quê? Heterozigóticos, ok? Se são heterozigóticos, ó, eu posso afirmar que todo mundo que não tem a herança é azinho, azinho. Beleza? Vou trabalhar o restante daqui a pouquinho. E pra diferenciar, no exemplo 3, tem o casal igual com filho diferente? Tenho. Olha ele aqui. Maravilha. Show de bola. Vou pegar o filho 3, só pra ficar, né, no esquema aqui pra mim. Show? Olha aqui. Casal igual com bacuri diferente. Ô, então vamos lá. Podem esses caras ser homozigóticos? De forma alguma. Esses pais, eles são heterozigóticos, beleza? Azão, azinho. Azão, azinho. Pra ter a chance, sim, de ter um filho o quê? Azinho, azinho. Fazer um azinho bonito aqui. Maravilha? Pronto. Defini aqui já a herança nos três heredogramas que eu botei como exemplo. Agora, vamos fazer os exercícios, tá? Foi só pra gente treinar essa questão. Se é dominante ou recessiva, ok? Lembrando que eu tô trabalhando somente com heranças autossômicas, beleza? A gente ainda vai fazer aula que a gente vai caracterizar herança autossômica ou ligada ao sexo, né? Que a gente, principalmente ligada ao sexo, que são as heranças, né? Como daltonismo, hemofilia, tá? Que tá na parte não homóloga do X. Mas quando eu falo em X e Y, eu tô falando dos cromossomos o quê, galera? Cara, sexuais, que não é o caso agora. Show? Vou pegar meu celular aqui. Vou pegar a questão 1, tá? Vamos ler a questãozinha 1. Bonitona. Ele diz o seguinte, que o heredograma apresentado mostra a distribuição de certa característica hereditária em uma família composta por nove indivíduos. Essa característica é determinada por um único par de gene com dominância completa, ok? Então, tem dominância completa, né? Os símbolos escuros representam indivíduos que apresentam a característica e os claros indivíduos que não a possuem, ok? Com base na análise da figura, está correto afirmar que são heterozigóticos, obrigatoriamente, somente os indivíduos. Então, vamos lá. Trabalhar com a determinação genotípica aqui dessa galera. Azão, azinho. Azão, azinho. Azinho, azinho. Então, esses três eu já até terminei, ok? Quem não é pintado, a gente já afirmou que só pode ser o que, galera? Azinho, azinho. Então, o três é azinho, azinho. O nove é azinho, azinho. Maravilha, galera? Só que, novamente, o seis e o sete, ó, pra terem um filho azinho, azinho, sendo que eles têm a herança, e a gente disse que essa herança, ela é determinada por um azão, ok? Então, eles são azão alguma coisa, mas como tem um filho azinho, azinho, com certeza, ó. Azão, azinho, azão, azinho. E aqui desse lado, galera, consigo determinar? Eu sei que esse cara é azinho, azinho, ok? Então, esse cara, como é pintado, tem um azão, ok? E recebeu, com certeza, um azinho do da mãe, ok? Só que o quatro, reparem só, o quatro, ele é um azão, ok? Azão, traço. Reparem que eu não consigo afirmar pra vocês que ele poderia ser azão, azão, e doando um azão. E esse, e o casal aqui, poderia ter, né, doado o azão. Com certeza foi doado. Mas poderia ter mandado aqui também quem? Ou um azão, ou um azinho. Então, o quatro, ó, eu não consigo definir, ok? Ou não consigo definir. Então, aqui, ó, quem obrigatoriamente é heterozigoto? O um, o dois, opa, o seis, o sete, tá? E o oito. Ficou qual? C de cuscuz, beleza? Um, dois, seis, sete, oito. Ok, maravilha. Então, ficou letra C. Essa aqui não tinha probabilidade, era pra trabalhar exatamente determinação genotípica. Agora, vamos fazer algumas com probabilidade. Galera, na dois, ele botou assim, ó, se os indivíduos sete e onze se casarem, a probabilidade desse casal ter uma filha com o mesmo fenótipo, o fenótipo, desculpa, do avô materno é de... Então, galera, eu tô falando, ó, do sete e do onze, ok? Então, essa é a ideia, tá? Então, qual é o papo? Consigo determinar o genótipo do sete e do onze, galera? Esse cara, né, o sete, não é pintado. Então, com certeza, ele é o quê? Azinho, azinho. E a mãe aqui, galera, consigo determinar? Se é pintado, já que essa herança, ela é dominante, tem um azão, ok? E como ela é filha de um azinho, azinho, só pode ter passado o quê, galera? Um azinho, ok? Então, gente, eu gosto de trabalhar com quadrinho, beleza? Eu gosto, tá? Então, a questão de preferência, um monte de gente aí trabalha de forma diferente. Eu gosto porque organiza a vida, né, de vocês, tá? Então, pergunto pra vocês, a mãe produz quais gametas pra essa herança? Ué, se ela é heterozigótica, se separar, ó, ela vai formar um gameta azão, ok? E um gameta azinho, show? E o pai, que é azinho, azinho, só produz gameta do tipo o quê? Azinho. Não precisa repetir. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azinho, azinho, azinho. Show? Então, qual é a probabilidade, né, ele quer que ela tenha o mesmo fenótipo do avô materno, ok? Então, galera, né, se esses caras, né, tiverem um filho, pensem aí, ó, a mãe, né, o avô, né, materno, o avô é por parte, de mãe, ó, é esse carinha aqui, o 3. Tranquilo? Então, repara que ele é pintado, ou seja, essa herança é dominante, então a probabilidade, ó, vai ser de 1, de 2. Então, meio, tá? Só que ela colocou a sexualidade na questão, tá? Então ele quer que seja uma filha. E qual a chance de ter filha? Ter a herança e filha. Olha aí a galera da matemática, a probabilidade, regrinha do E. Multiplica por meio de novo. Então, a resposta ficou 1 quarto. Show! 20, 0, 25, ele deixou a infração mesmo, ficou B de bola. Maravilha, galera! E a terceira questão, que é a questão que, normalmente, a galera tem um pouco de dificuldade na interpretação, tá? Então, vamos lá! Ele diz o seguinte na questão, ó, A mucoviscidose é uma doença genética grave que associa problemas digestivos e respiratórios. Os pulmões das pessoas afetadas apresentam um muco espesso, tá? Que promove infecções bacterianas. Observe a análise do esquema a seguir que apresenta a árvore genealógica de uma família onde alguns indivíduos são afetados pela doença. Tá aqui, a gente, inclusive, ó, que não falou se a doença era dominante ou recessiva, mas a gente já descobriu que ela é uma herança, o quê? Recessiva, ó! Porque quem tá pintadinho que tem a herança é Azinho, Azinho. Qual a probabilidade do casal 2, 1 e 2, 2, que é esse casal aqui, ok? Ter uma criança, então, não falou em sexo com mucoviscidose, galera? Então, vamos lá! Eu preciso determinar o quê, galera? O genótipo dos pais. Quem é afetado, a gente já descobriu que é Azinho, Azinho. Então, o 1 aqui é Azinho, Azinho. E aí vem a pergunta que você tem que botar no protocolo que eu disse pra vocês. O 2, eu consigo definir? Repara que ele não é pintado, ou seja, ele é Azão. Só que é Azão o quê, galera? Não sei. Hum, Vitão. Então, ele pode ser Azão, Azão ou Azão, Azinho. Então, galera, você vai ter que calcular qual é a chance dele ser Azão, Azinho. Porque, vamos lá, galera, se ele for Azão, Azão, vocês concordam comigo? Se ele for Azão, Azão, ele vai sempre doar o Azão e a mãe sempre um Azinho. Então, o filho vai ser sempre Azão, Azinho. Então, a chance de ser, de ter a mucoviscidose vai ser quanto? Zero. Só que, galera, eu não posso dizer, então, que esse cara vai ser Azão, Azinho. A ideia é do OU. Então, eu vou ver a possibilidade caso ele seja Azão, Azinho. Porque eu somo isso. Ok? Só que eu vou acabar somando com quanto? Com zero. Tá? Então, pergunto pra vocês, qual é a chance desse cara ser Azão, Azinho? Vamos lá nos pais, ó. Vamos nos pais, tá? Então, a gente vai fazer aqui os pais que são Azão, Azinho, Azão, Azinho. Ok? Pergunto pra vocês, quais são os gametas que a mãe produz? Ué, Azão e Azinho. E o pai? Se também são heterozigóticos, Azão e Azinho. Então, galera, ó, probabilidade do filho dois, ok? Ser heterozigoto, ó. Azão com Azão, Azão, Azão. Azão com Azinho, Azão, Azinho. Azão com Azinho, Azão, Azinho. e Azinho com Azinho, Azinho, Azinho. Galera, só que eu tenho um problema aqui de cara. Esse cara, o heredograma me disse, Vitão, o dois é normal, ok? Então, eu vou excluir ok? O Azinho, Azinho. Porque o heredograma já disse que ele é normal, ele nasceu normal. Então, a chance dele ser heterozigoto vai ser de dois terços. Dois de três possíveis. Ok? Pronto. Agora, galera, beleza, eu vou considerar ele sendo heterozigoto tendo o filho com essa mãe que é Azinho, Azinho. Então, se ele for heterozigoto, quais os gametas ele produz? Azão e Azinho. Azinho. E a mãe que é homozigótica? Azinho. Azinho. Pronto. Azão com Azinho. Azão Azinho. Azinho com Azinho. Azinho Azinho. Qual é a chance da criança ter mucoviscidose? Meio. Ah, Vitão. Agora, o que eu faço? Se é meio, chance do cara, relações independentes. Chance do cara ser Azão Azinho, dois terços. Dois terços. E da criança ser Azinho Azinho, meio. Então, a probabilidade final, galera, vai ficar quanto? Vai ficar dois terços vezes meio. Cortou, cortou, ficou quanto? Um terço. Beleza? Então, gente, essa é a leitura mais complicada. Se pergunta, tá? Pergunta pra você mesmo. Consigo definir? Não. Se não consegue definir o de genótipo, você tem que calcular a probabilidade de ser. Beleza, galera? Espero ter ajudado aí com vocês. Três exemplos. Estou largando aí uma lixinha na mão de vocês pra vocês se virarem aí. Qualquer dúvida, manda aí, Instagram, mensagem, que for, que eu ajudo vocês. Valeu!